Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como ler e responder memorando eletrônico no CIPAC. A terceira edição do Manual de Redação Oficial da Presidência da República extinguiu esse gênero memorando. Porém, como a nossa universidade ainda utiliza, até que ela se adeque ao padrão ofício, a gente precisa saber como manusear. Primeiramente, você vai entrar no módulo CIPAC, e aí você vem ou aqui embaixo, memorandos eletrônicos, à direita embaixo da sua foto, ou você vem aqui em comunicação, memorandos eletrônicos, e procura o que você quer, se são memorandos enviados, recebidos, que são aqueles que você já leu pelo menos uma vez, ou pendentes de recebimento, aqueles que você não leu nenhuma vez. E aí você vai entrar em comunicação real dos memorandos. Eu cliquei, então, em listar pendentes de recebimento, e assim que a internet carregar, eu posso mostrar como responder o memorando. Pronto, vai aparecer essa página, você tem duas opções, ou você coloca o número do memorando e clica em buscar, ou você procura se o memorando está aqui embaixo. Se o memorando estiver aqui embaixo, você clica na lupa, à esquerda, e o memorando vai aparecer na íntegra para você. Você lê o memorando, veja, o memorando está aqui na íntegra para mim, tá? Então, depois que eu visualizar o memorando, eu vou voltar nesse painel, e aí eu vou responder o memorando, tá? Aqui também tem a opção de encaminhar o memorando, caso você queira encaminhar para alguém do seu setor. É só clicar em encaminhar e seguir o passo a passo, escolher o nome do servidor, selecionar e enviar. Aqui eu vou utilizar como exemplo, responder o memorando, tá? Clica na seta. Eu vou ter que clicar aqui na caixinha, e clico em adicionar a unidade selecionada. Confirmo a leitura, e clico em continuar. Como eu estou respondendo o memorando, é importante que eu cite o número do memorando que eu estou respondendo, tá? Termino, escrevo o memorando, e aí eu me identifico. Depois que eu me identificar, você vai já perceber por que é importante você se identificar, eu clico em continuar. Mas percebam que aqui em cima, caso eu queira enviar algum anexo ao memorando, eu posso escolher o arquivo no computador, e clicar em anexar. Não vou utilizar como exemplo o anexo, que é super simples, mesmo procedimento de e-mail. Então eu clico aqui em continuar. Então aqui, muita gente erra e coloca a sua própria assinatura. Porém, se eu tentar colocar a minha própria assinatura, vejam que o sistema não vai reconhecer. Porque somente tem autorização para autenticar memorando, ou seja, para assinar o memorando, o diretor e a vice-diretora da unidade. Então aqui eu sempre tenho que colocar o nome de um dos dois, tá bom? Vou utilizar aqui o nome do nosso diretor. Aí unidade e sede. Função diretor. E aí eu clico em adicionar. Percebam que se eu não tiver me identificado no corpo do texto, o memorando quando chegar no destinatário vai chegar com a assinatura somente do Edilon. Então vai parecer que ele mesmo respondeu. Entendeu? Então por isso que é importante que no corpo do texto eu me identifique com o meu nome, o meu cargo e o nome da subunidade onde eu estou lotada. Então feito isso, eu clico em enviar para autenticação. Tá? Pronto gente, é só isso. Depois, quando o diretor autenticar o memorando, automaticamente ele vai estar disponível para o destinatário. Somente isso. E ele vai estar disponível para você em comunicação, memorandos eletrônicos e listar enviados, caso você precise. É só isso gente, agora é com você. Pronto gente, agora é com você.